O grão-mestre cubano é forçado a renunciar. O grão-mestre Mário Alberto Urquia Carreno, da Grande Loja de Cuba, renunciou ao cargo após meses de controvérsia e escândalos. A renúncia ocorreu no domingo, 18 de agosto, após um confronto acirrado com representantes de mais de 100 lojas maçônicas da ilha. Urquia Carreno já havia sido destituído de seu cargo e expulso pela fraternidade no início deste ano, devido ao desaparecimento de US$ 19 mil das contas do Asilo Maçônico Nacional, uma das principais instituições de caridade da Grande Loja. Em resposta, ele recorreu ao Ministério da Justiça de Cuba, que anulou a decisão da fraternidade, reintegrando-o ao cargo. Essa intervenção judicial sem precedentes também revogou a nomeação de Juan Alberto Quecel Linares, que havia sido escolhido como novo grão-mestre pelos maçons. O caos resultante levou a uma crescente insatisfação entre os maçons cubanos, e o caso ganhou atenção da mídia. Carreno, em retaliação, retirou as cartas constitutivas de pelo menos quatro lojas que não reconheceram sua reintegração, o que exacerbou a situação. Com a pressão aumentando e a atenção da mídia se intensificando, Carreno foi forçado a convocar uma reunião especial. A reunião ocorreu no teatro do edifício da Grande Loja, onde, segundo uma fonte anônima, Carreno tentou manipular os presentes. No entanto, os maçons resistiram e exigiram sua renúncia. Em um momento de alta tensão, Urquia deixou o teatro, mas foi seguido pelos maçons até o seu escritório no 11º andar. Sob pressão, ele concordou em negociar os termos de sua saída com uma representação dos presentes, e, após duas horas de discussões, ele decidiu renunciar ao cargo. O vice-grão-mestre, Maikel Filema, foi nomeado como seu substituto e será responsável por convocar novas eleições na próxima sessão da Câmara Alta, marcada para setembro. A renúncia de Urquia é vista como uma vitória pelos maçons. O escândalo começou com o roubo dos 19 mil dólares, que resultou em sua expulsão. Mesmo assim, o Ministério da Justiça, exercendo sua autoridade legal, reintegrou Carreno em menos de três meses, o que provocou uma onda de protestos de maçons. Recentemente, Carreno apareceu em um vídeo, explicando que o dinheiro roubado pertencia ao Asilo Maçônico Nacional e abordando as acusações contra ele, incluindo traição e roubo. Ele negou qualquer envolvimento no roubo e afirmou que o documento que assinou, comprometendo-se a devolver o dinheiro, não implicava em admissão de culpa. Ele explicou que a demora na restituição se deveu às leis cubanas, que exigem que o reembolso seja feito em pesos cubanos, CAP, resultando em uma perda significativa devido à diferença de valor em relação ao dólar no mercado informal. Carreno também criticou o comunicado inicial do Conselho do Asilo Maçônico Nacional, que ele considerou incriminatório. Ele destacou que já havia depositado 270 mil CAP, equivalente a mil dólares, como prova de sua intenção de devolver os fundos. Apesar de sua determinação em permanecer no cargo, a pressão o levou a renunciar. Em um comunicado oficial, Carreno declarou, antes de permitir que a divisão existente prejudique ainda mais a instituição e aumente os ataques através das redes sociais, o que denegriria ainda mais a grande loja de Cuba por seus inimigos, este grão-mestre renuncia pelo bem da instituição. Ele também mencionou a incompatibilidade de critérios para a correta aplicação e interpretação de nossas leis dentro da instituição, que resultou em opiniões divididas em nossas lojas quanto aos procedimentos corretos. Carreno lamentou a situação atual, afirmando que o ódio e os insultos irromperam entre os irmãos, esquecendo que juramos defender uns aos outros, presentes ou ausentes. Ele destacou que a divisão dentro da instituição atingiu um ponto crítico e que algumas ações dos maçons indicam um perigo crescente de confrontos e não permitiremos que isso aconteça.